A CIDADE NO BRASIL Não tem nada no meu rabo, meu querido Se quiser insistir em fazer a inspeção, corre o risco de sair ferido Tenta a sorte Ou então marca um X aí na sua prancheda Agora só tem mais uma coisinha que eu quero de você Olha esse filho da puta gigante aí O que é que tu quer? Te dá uma escolha Você entrou na minha casa, gordinho, sem pedir permissão Você e os seus amigos podem sair agora Ou eles vão carregar o seu bacon picado num balde Eu vou contar até três Seu bicha, sabe com quem tu tá falando? Um Dois Nos devem um par de óculos Tira o gordinho da minha cela E aí Se vocês imaginassem o que vai acontecer com vocês, dariam no pé Então eu vou contar até três Um Segurança ao banheiro do pátio O que é 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 O que estão fazendo aqui? Não posso desistir. Você é doido? São cinco contra um. São três contra um. De onde tirou isso? Depois que eu derrubar o líder, que é você, eu vou ter que lutar com um ou dois dos seus parceiros mais fiéis. E os últimos dois sempre fogem. Então, você já fez isso antes? Já está tarde. Não esquece. Foi você que quis. Tudo bem. Você está bem. Levanta. Agora eu vou saber quem é quem. Vamos acabar com isso. Doffy? Não! 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 Ah! Ah! Uai, seu app de vídeos curtos.